Amém? Vamos adorar? Fecha os olhos, fecha os olhos, toda a igreja. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Deusa de particular. Estou no meu jardim. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Deus, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Vem, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar. Vem, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Vem, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Vem, Senhor, e me restata todos os dias só pra Te adorar. Deus te abençoe, Deus te abençoe